Basta dar uma lidinha em Apocalipse e nós vamos ver qual é o resultado do pecado. Então, nós temos aí nesse livro de Lamentações dizendo, Vede a minha dor. Esse aí é o assunto principal do livro. A dor, o sofrimento daqueles que antes viviam tão bem, tão tranquilos. Aqueles que representavam Deus na Terra. Aqueles que tinham um templo onde Deus se manifestava. Aqueles que eram a menina dos olhos de Deus. Os únicos na Terra que tinham um Deus verdadeiro. Os únicos que eram protegidos por esse Deus, abençoados por esse Deus. Agora estavam totalmente destruídos. Então, o pecado faz isso. A pessoa vive sendo abençoada. Deus trouxe bênçãos e mais bênçãos. Mas um dia, o pecado vai acabar com tudo isso. Tudo passa. Tudo passa. Tudo acaba. Se não for fiel a Deus, aqueles que são infiéis, não permanecem na casa do Senhor. Um dia, esse pecado vai aparecer. Um dia, esse pecado será revelado. Ou, um dia, Deus trará juízo sobre esse pecado. Não adianta. O engano vai sendo levado, 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 até que um dia se acabe. E todos saberão a verdade. Não adianta tentar esconder. E nem se esconder de Deus. No final do livro, de Lamentações, lá no capítulo 5, Jeremias diz, Lembra-te, Senhor. Então, esse último capítulo, Jeremias tenta, de todas as maneiras, orando, intercedendo a Deus. Ele faz uma oração intercessória. Ele reconhece o pecado de todos os moradores de Jerusalém. Mas Jeremias acredita que Deus ouvirá o clamor. O clamor de, agora, não só a Jeremias, mas aqueles que estavam por ali, vivendo em miséria. Os que estavam no cativeiro. Então, Jeremias tem esperança de que todos eles confessem o seu pecado, se arrependam sinceramente. E ele acredita que Deus responderá a esse arrependimento com misericórdia, com amor, como ele sempre fez. E traria, então, a graça dele aos homens. Acreditando num futuro que realmente viria através de Jesus Cristo. Pela graça, nós somos salvos. Não só os rebeldes, os pecadores que antes estavam ali vivendo. mas todos têm a oportunidade em todos os tempos de se arrependerem de seus pecados. De se converterem ao Senhor. de terem uma viva esperança em Jesus Cristo, na salvação através de Jesus Cristo. Bastando para isso acreditar no Evangelho. se arrepender dos seus pecados. Confessar o seu pecado diante de Deus. Se arrepender desse pecado. Aceitando o que Jesus Cristo levou na cruz do Calvário, o juízo que estava reservado a nós. Ele pagou o preço. Mas se você não acreditar nisso. Não viver isso. Não mudar de atitude. Não se converter em pecado. Então você, naquele dia do arrebatamento. Quando ele virá nos buscar. Você não estará presente. Você ficará na terra. Então, mude de atitude. Se converta ao Senhor. Se arrependa. Clame ao Senhor. Suplique ao Senhor. Lamente o seu pecado diante do Senhor. E Ele, então, responderá com misericórdia, com graça, com amor. Então, nessa lição, a palavra-chave aí é lamentação. O que é lamentação? É uma queixa acompanhada de gemidos, gritos, choros. Então, é clamar. Não é apenas pedir, falar, orar. Mas, é um tipo de súplica. Com gritos, com choros. É um estado de, já, quase desespero total. Onde a pessoa vai a Deus, pedindo misericórdia, porque não aguenta mais. Está já no final do seu sofrimento. Não está aguentando mais. Então, é essa lamentação que Jeremias estava nessa situação e vendo o povo aí, numa situação deprimente. Pobreza extrema. Não tinham nem o que comer. Doença por toda parte. Pessoas morrendo por toda parte. Crianças morrendo. Muitas e muitas e muitas. as mães não tinham mais o que dar de mamar. Aqueles que antes viviam com roupas finas, estavam todos rasgados, sujos. Aqueles que comiam só comidas especiais, agora estavam morrendo de fome. Muitas mães chegaram até a matar e comer os seus próprios filhos. Mulheres que antes eram mimosas, educadas, finas, se vestiam bem, comiam do bom e do melhor. Chegaram ao ponto de matar e comer os seus próprios filhos. Era uma calamidade terrível. E Jeremias olhava tudo aquilo e clamava, lamentava, chorava, suplicava, gritava ao Senhor por misericórdia. Nós vamos passar agora por um resumo aí do livro de Jeremias e depois estaremos então fazendo o nosso questionário. Respondendo o questionário, pergunta por pergunta, de acordo com a nossa revista. Vamos passar então aí por um resumo do livro de Lamentações de Jeremias. Vamos ver o esboço. Capítulo 1 A Devastação de Jerusalém Descrição da cidade destruída, a causa da destruição e a agonia do povo. Número 2 A ira de Deus e a tristeza de Jerusalém A ira de Deus contra Sião A angústia do povo A súplica do profeta por misericórdia Número 3 A aflição e a esperança do povo de Deus O clamor de desespero A confissão da esperança A chamada ao arrependimento O sofrimento do profeta A oração do profeta Número 4 Passado, presente e futuro de Sião Contraste entre o passado e o presente de Sião A causa da assolação de Sião Castigo de Edom E restauração de Judá Número 5 A oração pela restauração A necessidade de misericórdia A confissão do pecado O apelo por restauração Então esse é um resumo Dos capítulos Cinco capítulos Do livro de Lamentações E nós sabemos que o autor é Jeremias O tema desse livro é A tristeza presente E a esperança futura E a data mais ou menos aí 586 a 585 a.C. Vamos ver aí Considerações preliminares Então o título desse livro Deriva-se do subtítulo Das versões gregas e latinas Do Antigo Testamento As Lamentações de Jeremias E o Testamento Hebraico Inclui como um dos cinco rodos Juntamente com Ruth, Esté Eclesiastes e Cantares Da terceira parte da Bíblia Hebraica Os Hageógrafos Escritos Sagrados Cada um desses cinco livros Era tradicionalmente lido Num evento determinado Pelo ano litúrgico judaico Este se lia no nome Dia do mês de Av Cerca de meados de julho Quando então os judeus Relembravam a destruição de Jerusalém A Septuaginta colocou Lamentações imediatamente Após o profeta Jeremias Onde aparece na maioria Das livros de hoje Quanto a Jeremias Ser autor de Lamentações Tem sido há muito tempo O consenso entre as tradições Judaica e cristã Entre as evidências Aí que respaldam Essa conclusão Estão as seguintes Segundo de Crônicos 35-25 Sabe-se que Jeremias Compunha Lamentações Além disso O livro profético de Jeremias Contém referências Frequentes Ao seu pranto Por causa da devastação Iminente de Jerusalém A vívida descrição E Lamentações Daquele evento Catastrófico Sugere um relato De testemunha Oculato Jeremias é o único Escritor conhecido No Antigo Testamento Que testemunhou em primeira Móu tragédia de Jerusalém Em 586 a.C. Há vários paralelos Temáticos Linguísticos Dentro do livro Jeremias E Lamentações Por exemplo Os dois livros Atribui o sofrimento Judá E a destruição De Jerusalém A sua persistência Do pecado E a rebelião Contra Deus Nos dois livros Jeremias Chama o povo De Deus De filha virgem Estes fatos Juntamente com a semelhança Entre os dois livros Quanto ao seu estilo Poético Indicam o mesmo Autor humano A desolação De Jerusalém É retratada Em Lamentações De modo tão vilde E claro Que indica Ter sido experimentada Pelo autor Como um evento Recente Jeremias Tinha entre 50 E 60 anos Quando a cidade Caiu Ele sentiu Profundamente Esse trama E se viu Forçado A ir ao Egito Contra a sua vontade Em 585 a.C. Onde morreu Talvez martirizado Assim mais provável É que o livro Foi escrito Imediatamente Após a destruição De Jerusalém No ano de 586 A 585 a.C. Deberi que o livro O livro São Paulo Obrigado.